Eu sou do Brasil Eu sou do grupo de geral Meu coração que nem de mãe Vai ter espaço pra mais um Odô, ia, ia, manja Valeu, soube, zirígdo, zirígdo Meu coração que nem de mãe É só sentar, bater na mão Garçom, mais uma pra brindar A mim é o sol que vai raiar Natural aqui do Rio de Janeiro E vou mostrar ao mundo inteiro meu valor Toda praia é cachoeira Sou com a neve, com a banqueira E tô com o seu Um balanço de aberta, Jorge, bem Seca a praia Sou balanço e não despeço meu Eu sou do Brasil Eu sou tropical De chinelo, de papo bom Vou do leme ao pontão Eu sou futebol Sou do carnaval Tô fechado com os irmãos Todo dia de geral Meu coração que nem de mãe É só sentar, bater na mão Garçom, mais uma pra brindar A mim é o sol que vai raiar Natural aqui do Rio de Janeiro E vou mostrar ao mundo inteiro meu valor Tô na praia, cachoeira Sou com a neve, com a banqueira E tô com o seu Um balanço de aberta, Jorge, bem Seca a praia Sou balanço e não despeço meu Eu sou do Brasil Natural aqui do Rio de Janeiro E vou mostrar ao mundo inteiro meu valor Tô na praia, cachoeira Sou com a neve, com a banqueira E tô com o seu Um balanço de aberta, Jorge, bem Seca a praia Sou balanço e não despeço meu Eu sou do Brasil Bahia, Bahia, Bahia 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 Bahia, Bahia Bahia, Bahia, Bahia Bahia, Bahia, Bahia Vai, 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 vai É triste olhar em seus olhos E já não ver o amor Que eu plantei Que eu plantei Você sempre está tão distante Querendo te sentir Amor não ser Amor não ser O que fazer pra reverter E ver o teu sorriso outra vez Te ver dormir e poder te tocar Lembro bem dos bons momentos E das juras que a gente fez Também jurei Jamais vou te deixar Porque eu te amo E os nossos sonhos São os mesmos pra se abandonar São muitos anos pra deixar Tudo pra lá Porque eu te amo E na madrugada Eu ouço você chorar Amor eu sei Amor eu sei Que quer ficar O que fazer pra reverter E ver o teu sorriso outra vez De ver o teu sorriso outra vez De ver dormir e poder te tocar Lembro bem Lembro bem dos bons momentos E os nossos sonhos São os mesmos pra se abandonar São muitos anos pra deixar Tudo pra lá Tudo pra lá Porque eu te amo E na madrugada Eu ouço você chorar Eu ouço você chorar Amor eu sei Amor eu sei Amor eu sei Amor eu sei Que quer ficar Que quer ficar Amor eu sei 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 Que quer ficar Amor eu sei Amor eu sei Eu já tentei Eu já tentei te avisar Pra você não deixar Que ele fale desse jeito com você Ele só quer te humilhar Nunca soube te amar Eu aqui andei pensando o que fazer Então te chama atenção Fiz uma canção Pra dizer o quanto fico chateado Logo ele ser teu namorado Que não sabe o que é te dar valor Ouça o seu coração Haja com a razão Deixa eu mostrar a tal felicidade Misturar paixão e amizade Pra viver o verdadeiro amor Posso ser melhor em tudo É só pagar pra ver Não sou Don Juan Mas pra você eu quero ser Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que ele não merece nem mais um carinho seu Vai cair a ficha desse tempo que perdeu Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que sou eu quem merece o teu amor Ele só quer te humilhar Nunca soube te amar Eu aqui andei pensando o que fazer Então pra chamar atenção Fez uma canção Pra dizer o quanto fico chateado Logo ele ser teu namorado Que não sabe o que é te dar valor Ouça o seu coração Haja com a razão Deixa eu mostrar a tal felicidade Misturar paixão e amizade Pra viver o verdadeiro amor Posso ser melhor em tudo É só pagar pra ver Não sou Don Juan Mas pra você eu quero ser Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que ele não merece nem mais um carinho seu Vai cair a ficha desse tempo que perdeu Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que sou eu Que sou eu Que sou eu Posso ser melhor em tudo É só pagar pra ver Não sou Don Juan Mas pra você eu quero ser Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que ele não merece nem mais um carinho seu Vai cair a ficha desse tempo que perdeu Me dá só um minuto É só o tempo de te beijar E vai ver Que sou eu Que merece o teu amor Eu 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 Sabe aquela gata Que no balanço do andar qualquer um mata Metade loura, outra metade mulata Que cheira flor, que lembra tudo de bom Pensar no som de Gil a Tom É, é muita história Primeira vista eu fotografei na memória Cê imagina se eu chego a essa glória Vão gloriado pela rosa marrom Que tem o dom de impressionar É, de me fazer paralisar Sem perceber, me ver sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É, pior que eu vou te falar Sair com ela chega até incomodar É muito brabo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Tipo Caetano segurando na caneta Se esse sou eu do lado dela é muita treta Só de bobeira de veneta Tô planejando guardar ela na gaveta Sei lá quem sabe ela é que nem esses cometa Será que vai ter outra dela no planeta? Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Me olhou e sorriu Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Sabe aquela gata Que no balanço do andar qualquer um mata Metade loura, outra metade mulata Que cheira a flor, que lembra tudo de bom Pensar no som de Gil a Tom É, é muita história Primeira vista eu fotografei na memória Cê imagina se eu chego a essa glória Vangoreado pela rosa marrom Que tem o dom de pressionar É, de me fazer paralisar Sem perceber, me ver se ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É, é, é Pior que eu vou te falar Sai com ela, chega até incomodar É muito brabo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque os caras chegam na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Tipo Caetano segurando na caneta Se esse sou eu do lado dela é muita treta Muita treta Só de bobeira de veneta Tô planejando guardar ela na gaveta Sei lá, quem sabe ela é que nem esses cometa Será que vai ter outra dela no planeta? Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Me olhou e sorriu Eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Ela mexe com o meu psicológico Todo mundo já viu que eu tô de bobeira Fiquei de bobeira Sabe aquela gata? Lê, 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 lê Ela é demais, linda de se ver Tem o que a mais, faz enlouquecer Mas tem um defeito É amiga da minha mulher E conhece a minha também Vai lá em casa pra desabafar Eu já sei que não é de ninguém Vou pro samba pra vê-la sambar Se eu pudesse eu já ia além Ela nem pode desconfiar Porque pode babar pra alguém E se cair no ouvido dela esferra a gente Já tá ligado que lá em casa já pé quente Eu não quero dormir no sofá É melhor deixar ela pra lá Mas o desejo toma conta do meu corpo Quando ela passa do meu lado eu fico louco Vale a pena dormir no sofá Pra que cola e se ela topar vai colar Deixa ela passar, vem pra se mexer Se quiser olhar vai ter que saber Te espaçar É pra não dar caouti, titi, blá, blá, blá Ela é demais, linda de se ver Tem o que a mais faz enlouquecer Ai ai ai, mas tem um defeito É amiga da minha mulher E conhece a minha também Fala em casa pra desabafar Eu já sei que não é de ninguém Vou pro samba pra vê-la sambar Se eu pudesse eu já ia além Ela nem pode desconfiar O que pode babar pra alguém E se cair no ouvido delas terra a gente Já tá ligado que lá em casa a chapa é quente Eu não quero dormir no sofá É melhor deixar ela pra lá Mas o desejo toma conta do meu corpo Quando ela passa do meu lado eu fico louco Vale a pena dormir no sofá Pra que cola se ela topar E se cair no ouvido delas terra a gente Já tá ligado que lá em casa a chapa é quente Eu não quero dormir no sofá É melhor deixar ela pra lá Mas o desejo toma conta do meu corpo Quando ela passa do meu lado eu fico louco Vale a pena dormir no sofá Vai que cola e se ela topar Vai voar Vai voar E melhor do que ela não conta Eu não sei, Pedrão Rolou 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 Aceved Bri Rolou 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 Obrigado.